A tragédia esquecida. O avião Boyd 727 da VASP, que vinha de São Paulo com destino a Fortaleza, bate na Serra da Aratanha, na cidade de Pacatuba, no Ceará, em 1982. Foi um fato histórico que resultou na morte de aproximadamente 135 pessoas. Muitos jovens de hoje não tomam conhecimento deste fato, porque na época ou eram crianças demais ou ainda nem tinham nascido. E hoje a tragédia foi esquecida por muita gente, pela imprensa, pela mídia em geral. 23 anos depois, vamos lá no local para ver como é que está o local onde aconteceu este acidente, esta tragédia. Vem comigo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é a cidade de Pacatuba, aqui no estado do Ceará, onde em 1982 aconteceu a tragédia, onde o avião Boeing 727 da Avastro bateu no alto da serra e morreram aproximadamente 135 pessoas. Agora nós vamos subir até o local, até o local onde o avião caiu. Vamos mostrar para vocês, estou subindo aqui a serra de Pacatuba, e subir até lá onde o avião caiu, para mostrar como é que hoje está, né? Em três anos depois, como é que está o local, o que ainda resta do avião, né? Do Boeing 727 da Avastro. Vamos subindo aqui a serra de Pacatuba, e vamos até lá no local, para ver o que ainda resta, né? Aqui é a casa do seu exílio, né? A nossa primeira parada, para descansar até chegar no local do avião, que ainda é uma hora e meia de viagem até lá. A cidade fica lá embaixo, subindo muito, já. O ponto aqui na serra, tem um riacho, e algumas pedras. Eu estou subindo aqui com o Paulinho, a gente está indo lá no local onde o avião caiu. Muita pedra aqui, daqui a pouco eu vou mostrar você aí, Paulinho. Subindo também, essas varilhas, olha só, vou mostrar aqui para vocês verem como é difícil o acesso até lá. É alto, longe, viu? A gente está subindo para caramba, são sete horas da manhã, não é isso? Vamos chegar lá mais ou menos que horas? Quanto? Oito horas. Às oito horas, oito e meia. Eu estou subindo aqui, olha só, está para baixo, o que a gente já andou. Os caminhos percorrido, essa trilha aqui já é mais aberta. Olha só essa árvore, árvore enorme. O caminho que leva a gente até o local onde aconteceu a tragédia, em 1982. Nós continuamos aqui com a nossa viagem, nossa expedição, até o local do acidente. Vamos ver se ainda resta alguma coisa do avião, depois desses 23 anos que se passaram. O que ainda resta do avião e o que tem lá no local. O que ainda resta, como é que está o local, né? Vamos registrar. Que isso foi um fato muito estrondoso, que abalou todo o Brasil, o estado do Ceará e até o mundo, né? Morreram muitas pessoas, inclusive o Edson Queiroz, um dos homens muito importantes aqui do Ceará, um dos mais importantes membros da sociedade cearense. Olha aqui o que a gente encontrou no caminho. Estorceiro de banana, pessoal, daqui a pouco vamos levar para a Seasa. Saindo daqueles bananeirais, que vocês estão vendo aqui no Alta Serra de Pacatuba, é a Serra da Aratânia. Aqui é a Serra da Aratânia, mas as pessoas chamam de Serra da Pacatuba por ficar no município de Pacatuba. Nós fomos subindo lá no avião e encontramos isso aqui. E tivemos uma visita inesperada. Olha só quem nos seguiu até aqui. O Pretinho nos seguiu. Ei, Pretinho danado. Será que tua gota chegar até lá no avião, rapaz? É o melhor amigo do homem. Pretinho seguindo a gente aqui. Olha lá, Pretinho. A primeira vez que eu vejo o cachorro subindo o Serra na minha vida. É mole, o cachorro veio seguindo a gente, rapaz. Não é à toa que dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. Olha só. Caralho. Ele seguindo o Paulo. É o Scooby do e o Salsicha. Nossa senhora, é mole. Olha aí a arrumação. Pronto, olha só. É mole. Vai lá, Pretinho, olha só. Ai. Olha o Pretinho seguindo o Paulo. E não cansa não. E o sol está a mil. A mil por hora aqui. Vai que a luz descarrega, né, Gatão? Olha aqui a altura que a gente já subiu aqui na Serra de Pacatuba. Nossa senhora. Paulinha ali. Nossa mãe do céu. Vai querer chegar mais perto? Não vai descarro. Nossa senhora. Que altura, gente. Nossa mãe do céu. Caralho. É muito alto. Olha lá uma estrada lá embaixo. Nossa. Olha só. Isso é a cidade de Pacatuba lá. O altar lá na Avenida. Meu Deus do céu. A altura que a gente está, gente. Pelo amor de Deus. Olha só. Meu pai. Aqui é a serra onde aconteceu o desastre. Daqui a pouco vamos mostrar onde é que está o avião. O avião da VASP, o Boeing 727, onde ele ficou. Quando ele bateu aqui nesta serra. Olha só. Nossa senhora. Mano, mano, como é alto. Olha aí. A serra de Pacatuba. Ou seja, a serra da Aratânia, né? Conhecida serra da Aratânia. Aqui é o caminho, viu? A gente ainda está no caminho. Paulinho aqui. Mostrando aqui o Paulinho. Paisagem. Nossa senhora. Muito bonita a paisagem. Pronto. Olha, isso aqui é uma das alturas da serra de Pacatuba que a gente já subiu para chegar lá no ponto X, onde nós queremos. Que é mostrar o local, desculpa, o local onde o avião Boeing 727 da VASP está. Daqui a pouco a gente vai chegar até lá, eu juntamente com o Paulinho, para mostrar para vocês como é que está o local depois de 23 anos, né? Dizem que já tem umas cruz, umas coisas, né? A gente vai mostrar para vocês de casa. Eu estou aqui no alto da serra da Aratânia, mais conhecida como serra da Pacatuba, por ser aqui nesse município de Pupu, que vocês estão vendo lá embaixo, que é a terra de Pacatuba, por ser aqui no Ceará. Nós estamos na região metropolitana de Fortaleza, que é bem próximo da capital. A capital do Pupu lá. E o Paulinho, 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 o Paulinho. Na época, eu tinha 14 anos, hoje eu já estou com 38 anos de idade, né? A gente vai já mostrar para vocês. Valeu. Pronto, saiu de bora. Só apertou, fechou? Não, aperto. 17,5 mil, meu irmão. Tudo que lindo. Essa pedra aqui, tem essa seta, essa cruz, que vocês estão vendo, já é indicando que a gente está se aproximando do local onde o Boeing 727 da VASP caiu. Depois de uma hora e 20 minutos, 20 minutos, a gente chegou aqui no local onde o avião caiu. Aqui uma cruz, nessa mangueira indicando, uma seta, indicando o local. Essa entrada aqui é a entrada que vai para lá e essa outra entrada aqui é a que vai para o açude. Agora nós vamos chegar até lá no local onde aconteceu a tragédia. Vocês estão vendo aqui esse rio, é o que dá água para as Andréas. O avião caiu aqui neste local, essa abertura que vocês estão vendo não é do rio, não. Foi a abertura que ele fez quando ele caiu. Ele caiu bem em cima desse rio que dá água para as Andréas. Olha só, ali, olha, o ar dele, olha lá, o ar do avião, onde foi que ficou. Ainda existe aqui, 23 anos depois. Isso aqui é uma parte do pneu dele, no meio das pedras aqui. Mas para lá tem mais coisas que nós vamos mostrar. Incrível, gente. Isso aqui foi ele que abriu, olha. Esta água aqui do rio, segundo as pessoas dizem, passou 15 dias jorrando sangue. A água era puro sangue, podre, que não tinha quem aguentasse com mau cheiro. Tiveram que fechar as Andréas por mais de 15 dias até que a água parasse de jorrar sangue. E depois a defesa civil e o pessoal da limpeza sanitária e tal vieram aqui em algumas casas dos moradores aqui da sede de Pacatua para ver como é que estava a água das pessoas, porque poluiu completamente a água, porque era sangue demais. Foram 15 dias de muito sangue nas águas que dão acesso ao Parque das Andréas. Então tiveram que interditar essas caixueiras porque era o puro sangue. A água era vermelha e muito podre. Esta árvore aqui, ela está quebrada justamente da pancada dele. Olha só, ele quebrou a árvore no meio, quando ele caiu até aqui. Esta parte aqui, cheguei um pouco aberta de árvore por causa da queda do avião. Olha só aqui, esta árvore quebrou no meio. O local aqui é muito assim, fechado, muita pedra. É um local de difícil acesso aonde ele caiu. Olha só esta árvore aqui quebrada no meio. Muito fechado o local. Aqui as águas do rio onde ele caiu, em cima destas águas aqui, vamos chegar mais perto do local para mostrar mais parte dele. Olha só o buraco que este avião abriu aqui na mata, gente. Ainda existe, há 23 anos, olha só, as árvores tudo quebradas ainda. Ele caiu sobre este rio. Muita árvore destruída, quebrada no meio. Olha só, as árvores tudo quebradas. Meu Deus do céu, olha só o estrago. E aqui está aqui o freio de pouso do avião. Olha só aqui. O freio de pouso dele. Não é à toa que as águas têm muito sangue, nossa. Isso é o freio de pouso, né? Não é isso? Nossa, meu Deus do céu. A primeira turbina do avião que a gente está vendo aqui, estamos mostrando a primeira turbina dele, depois vou mostrar de perto. Olha só essa árvore aqui. A árvore está quebrada bem no meio, gente, pelo amor de Deus. E esse buracão todo que a gente está vendo, foi ele quem fez. Olha só a turbina. Depois eu vou filmar ela de perto. Aqui a turbina do avião. A gente encontrou aqui a turbina. Olha, ele está aqui pegando. Estou filmando aqui de pertinho. Ela está assim já estragada, porque as pessoas chegam aqui e levam podaços da turbina para casa. Vou mostrar em outro ângulo agora. Estou mostrando aqui em outro ângulo a turbina do avião. Havia um Boeing 727 da VASP, que caiu aqui no ano de 1982, onde morreu o industrial Edson Queiroz. Nossa Senhora. Interessante é que ele caiu aqui em cima de um rio, quebrou todas as árvores, havia uma cratera aqui, Jesus Cristo, as árvores ainda estão quebradas. 23 anos depois, a gente está aqui no local mostrando. Meu Deus do céu. Eu fico assim um pouco emocionado, horrorizado. Porque eu era criança nessa época, na época que aconteceu esse acidente, a gente morava no horizonte em Pacajus, e eu tinha uns 14 anos de idade, mas ainda eu lembro de tudo, né, o que aconteceu aqui nesse local. É uma coisa muito triste, realmente, assim, deixa a gente até chocado. Entendeu? É, assim, eu fico até emocionado de estar aqui, 23 anos depois, mostrando. Eu nunca imaginei que um dia alguém viesse me trazer nesse local. Me deixa até, assim, nervoso. Nossa Senhora. É incrível. Incrível mesmo. Olá. Agora nós vamos ver outra parte do avião. Eu vou até tocar, pegar, até prendendo o prazer de dizer que eu vim aqui, que toquei na turbina do avião Boeing 727 Tavasco que caiu aqui. Isso aqui é a minha mão. Tô localizando aqui com a câmera. Aqui é a turbina do avião. Pra quem nunca pegou na turbina de avião, pelo menos hoje, eu tô aqui pegando na turbina do avião que caiu aqui na Serra da Aratanha, aqui nesse local que vocês estão vendo aqui. Essa abertura todinha aqui, foi ele que fez. Ele caiu em cima desse rio. A árvore ali quebrada. Não é à toa, Paulo, que tinha muito sangue nas águas, né? Paulo tá chegando aí, onde tem outro pedaço aqui, ó. Encontramos outro pedaço do avião. Ele parece que saiu abrindo esse buraco aqui. Isso aqui, onde eu estou mais no Paulo, é o caminho que ele fez. Olha só, ele caiu em cima dessas caixoneiras. Aqui, nessa abertura toda, foi ele que fez. Incrível, né, gente? Pois é, tem aí outro pedaço. Eu não estou na estrada. Isso aqui é a abertura que o avião fez quando ele desceu. Ele parece que saiu caindo esses pedaços todos por aqui, porque tem pedaço por toda a parte. Só tendo aqui pra você ver. Nós estamos em um local muito alto da Serra, quase no topo, bem pertinho do topo. Aqui tá muito gelado, já muito frio. E o avião tem poucas partes dele aqui, o que resta depois desses 23 anos, porque muita gente já levou pedaço pra casa, pra vender em sucata lá embaixo. Outros levaram como relíquia, né, de lembrança, desse... Lembrança trágica, né, desse acidente que aconteceu aqui na Serra de Pacatuba. E ali tem outro pedaço. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais alguns pedaços que tem por aqui. E a cruz onde tem o nome da... Se eu não me engano, o nome das pessoas, a data tudo direitinho, pra gente dizer aí, o Paulo vai aqui ver se ele localiza o local onde tá a cruz, pra gente mostrar pra vocês também. E o cachorrinho nos acompanhando, né, Paulo? Preitinho veio, ó, aqui o pretinho pertinho da turbina. Aqui uma parte de turbina, turbina do avião também, né, Paulo? Mostrando mais de perto aqui, esse pedaço aqui da outra turbina dele, no meio das pedras, nossa. Esse pedaço foi todo o avião. Muitas árvores quebradas aqui, olha só. Meu Deus do céu. Muitas árvores quebradas, gente. Eu estou impressionado com o número de árvores quebradas. Eu estou impressionado com o número de árvores que estão aqui, tudo arrebentada. Ainda da época da queda dele, gente. E o local aqui é de difícil acesso, gente. Só vocês estando aqui pra ver o quanto eu já subi em pedra, pedra lisa. Deslizei, quase que cai. Eu e o Paulinho. O cachorro acompanhando a gente, o pretinho. Até o cachorro acompanhou aqui a gente nessa jornada. Vamos descer pra mostrar mais algumas coisas pra vocês ali embaixo. Olha aqui o local. Olha só como é que o menino desce aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ele veio cair. Olha só, muita árvore quebrada. Agora é interessante ele ter caído bem em cima desse rio, né? Olha só. Ainda existe pedaço, gente, de roupa isso aqui. Olha só, meu Deus. Olha só. Roupas. Ainda existe pedaço de roupas de pessoas que vêm no avião. 23 anos depois, Jesus. Mas também puderam. O local aqui é de difícil acesso e, por sinal, é um local muito sinistro, muito escuro, assim. Olha só, árvore quebrada por todo lado. Olha, foi um estrago total que o avião fez aqui, gente. Ainda existe pedaços. Isso aqui faz parte da cabine, que o Paulo tá falando. É da cabine do avião. pedaço de roupas. Aquilo ali é plástico da cabine, né? Isso aqui é um pedaço de roupa de alguém, sei lá, meu Deus do céu. Isso é a calça do álcool. Ah, que é isso, meu Deus. Vamos mostrar. Olha aqui. Um pedaço de plástico do avião, roupa. Olha só, isso aqui é um pedaço de calça comprida de alguém, meu. Olha só, todo espedaçado. Olha aí, é o corre de uma calça de uma pessoa, gente. Isso aqui, ainda da época do avião, meu. Olha só, da época da queda do avião aqui na Serra da Aratã. Isso é o corre de uma calça jeans, né? De alguém ali. Tem até o botão aqui, o botão. Bem aqui. Aqui. Nossa, meu Deus do céu. Isso, 23 anos depois, hein? Está com 23 anos que aconteceu isso. O Paulo está descendo aqui. Nesse local aqui, tem uns pedaços até grandes. Olha só. Estorbina. Depois eu vou lá mais perto para mostrar aqui a estorbina do avião. O Paulo está mexendo aqui. Olha só. Está estorbina, né, Paulo? É. Meu Deus do céu. Olha só aqui. Isso aqui deve ser de pneu, esse pedaço aqui. Né, olha. Né, de pneu, motor, né? Eu não entendo muito de avião, mas que tem pedaço de avião aqui por toda parte. Agora eu estou aqui pensando no seguinte. Eu estou admirado. É uma coisa, gente. É que ainda existe pedaço de pano aqui, de roupas, né, gente? Vinte e três anos depois. Está gravando agora, ó. Levar para o que ele faz? Deus me livre. Ele acha para o Maracanãô. Olha aí. Caralho. E eu vou te dizer, o pessoal ainda não levaram, porque é grande, hein? É pesado. E pesado, hein? Porque senão já tinham carregado esse lá para baixo para vender. Nossa senhora. Agora é grande, hein, Paulo? É um pedaço até grande aqui. Eu vim mais perto das turbinas aqui para mostrar. Em outro ângulo, olha só. O resto do avião do Boeing 727 da VASP que em 1982 caiu aqui nessa serra. Na serra de Pacatuba, ou seja, a serra da Aratânia. E é tudo quebrado, as árvores ainda, gente. Eu não consigo parar de dizer isso. Pedaço de roupa. Ainda existe pedaço de pano por aqui. Agora eu me admiro de uma coisa, Paulo. Sabe o que é que eu me admiro? Assim, o que me deixa assim, assim, admirado é como é que eles conseguiram resgatar os corpos, gente, nessas pedras, muita pedra. as turbinas do avião do Boeing 727 da VASP que caiu aqui em 1982. daqui a pouco a gente vai ver se a gente encontra a cruz. Tá me pegando, né, direitinho aí? Tá ok. A cruz, é... onde está a data direitinho? Porque eu sei bem que foi em 1982, mas a gente quer saber se foi no dia 2 de julho, se foi em junho, uma coisa assim, que vai ver depois se a gente encontra a cruz, que na cruz tem tudo direitinho e tal. A gente vai ver, eu juntamente com o Paulo. agora é impressionante o local, gente. A gente sente assim, eu tô aqui assustado com tanto medo que às vezes o Paulo quer ir na frente pra procurar mais algum pedaço do avião, eu não quero ficar só, eu tenho medo, porque pra mim eu vou ver alma, vou ver, sei lá, pedaço de gente aqui, porque até pano ainda tem de roupa de pessoas que morreram aqui nesse acidente. Muita pedra, um acesso muito difícil, mas tá aqui, né? Acho que é a urbina do avião, como vocês estão vendo aí. E o que resta, né? O boi, dá pra me pegar direitinho, né, Paulo? Ok, tá ok. O boi 727 da Vasco que, infelizmente, né, aconteceu essa catástrofe aqui na Serra da Aratanha, em Pacatuba, em 1982, onde morreram 100, aproximadamente, 135, ou foram 137 pessoas, por aí, né? Morreram aproximadamente esse número de pessoas, inclusive, o chanceler Edson Queiroz, né, o dono da Verdes Mares aqui em Fortaleza, e de muitas outras empresas dentro do nosso estado. É isso aí, valeu. Isso aqui foi a abertura, olha só, a abertura, uma árvore aqui, uma árvore aqui quebrada, olha só, isso tudo foi a abertura, que ele foi parar, tem pedaços por toda parte, toda parte aqui tem pedaços do avião. Mas ele veio cair muito alto, hein? Nossa Senhora! O cachorro acompanhou a gente até aqui no local, olha só. Veio com a gente até aqui, onde tem algumas partes do boy de 727. É o melhor amigo do homem mesmo, né? Acompanhou mesmo a gente até aqui no local. Isso aqui é só uma parte do avião, hein? Tem muito mais parado por aí, que a gente não consegue encontrar, porque é muito fechado, muita pedra e muito mato. A tragédia aconteceu no dia 8 de junho de 1982, às 4 horas da madrugada, onde morreu o industrial Edson Queiroz. As árvores aqui tudo quebradas, olha só. Essa daqui que eu posso mandar outra. Essa outra aqui que eu tô em cima dela, olha só, tudo partida. tudo da pancada do avião. Pelo que a gente observa aqui, o avião veio nessa direção e caiu naquele local ali onde tem aquelas pedras. A gente nota que ainda é tudo aberto e muita árvore se quebrada. é justamente a direção que dá lá pro outro lado da sala onde fica Fortaleza e o aeroporto ou aeroporto ou aeroporto muito marxinense. É tudo aberto aqui, tudo quebrado. Enquanto a coisa estragada, pedaço de árvores, né, danificados devido à queda do avião. foi muito triste o que aconteceu aqui em 1982, onde o avião Boeing 727 da Vasco que vinha de São Paulo com destino à Fortaleza de Zabor. Liceus aqui, nesse local, na Serra da Aratana, aqui em Pacatuba. Pois é, infelizmente, gente, não encontramos a cruz onde tem uma pedra de mármore que desabada tudo direitinho e que tem o nome das pessoas que aqui morreram nesse local, né. Mas, a gente mostrou algumas partes, isso aqui é uma das turbinas, entendeu, foi o que restou do avião do Boeing 727 da Vasco porque as asas, algumas partes do avião, os bombeiros, o exército tiraram daqui e muitas outras as pessoas levaram partes menores para suas casas, né, como uma relíquia do que aconteceu aqui, até pode ser uma má lembrança, né. E, algumas pessoas levaram-se para vender em sucata que eu disse antes. Mas, está aqui, esse aqui é o local onde aconteceu a festa há 23 anos atrás, aqui, no alto da Serra da Aracanha, onde, infelizmente, não é você. É, o meio, o Boeing 727 da Vasco bateu e, por sinal, bem em cima dessas cachoeiras e saiu abrindo isso aqui tudo, lá para baixo ali, que a gente gostou e ficaram espalhados vários pedaços do avião aqui em cima. Nós estamos aqui no topo, bem perto do topo da Serra que está aí. Toda parte a gente encontra pedaços do avião e também em alguns pedaços de roupa, né, como vocês viram antes, né. É isso aí. Valeu! Um dia frio! Um dia frio! Um dia frio! ele bateu assim, né, aqui nessas cachoeiras e desceu abrindo isso aqui tudo, quebrando árvores e as árvores quebradas e abriu esse buraco tanto que vocês estão vendo essa abertura que chega aqui a gente consegue ver bem direitinho lá o alto de vidro não tem mais nem árvore. E essas águas ficaram todas vermelhas e puro sangue. O interessante que dá a impressão de que a gente é... de que isso aí é uma abertura das cachoeiras, né, Paulo? Quando, no entanto, não foi. Foi o avião quem fez isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui de cima a gente vê o estrago. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Vamos lá. 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 Vamos lá.